Quero água com açúcar, ô, o meu amor E se eu te contar que a água acabou E o açúcar que tem é só o meu amor Que coincidência, ô, eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra, um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor Canta aí! Antes de desistir do amor, tenta o meu por favor Se não serve, se joga fora, foi embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Vem! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que coincidência, amor Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar Um no outro e tal um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Vem, assim Antes de desistir Amor Tenta o meu por favor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Não deu Mas antes de sobrar Valmeja o meu Antes de desistir Tenta o meu Tenta o meu Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Não deu Mas antes de sobrar Um beijo meu Não vai embora Se não serve, você joga fora Um beijo meu Não vai embora Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não serve, você joga fora Vai embora e diz que não serve, você joga fora Está gravando? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pedi pra Deus abençoar sua vida Não pense que eu te quero mal Tô aqui na torcida Que vocês viajem o mundo Conheçam um pouco de tudo Que tenha pôr do sol, banho de chuva e vento na cara Faz amor no meio da estrada Eu te desejo tudo isso e muito mais Muito mais Amar é deixar ir É saber sair de cena É ficar longe pra não te causar nenhum problema Amar é deixar ir Te desejo bem e só Ah E que tenha uma boa memória Só pra você lembrar Que comigo ia ser bem melhor Oh 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 Pensa que eu te quero mal, tô aqui na torcida Que vocês viajem o mundo Conheçam um pouco de tudo Que tenha pôr do sol, banho de chuva e vento na cara Faz amor no meio da estrada, eu te desejo tudo isso e muito mais E muito mais Amar é deixar ir, é saber sair de cena É ficar longe pra não te causar nenhum problema Amar é deixar ir, te desejo bem e só E que tenha uma boa memória Só pra você lembrar que comigo ia ser bem melhor Ia ser bem melhor, 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 melhor Bem melhor Pedi pra Deus abençoar sua vida Já é? Foi? Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no breu Debaixo do seu redredom Não vai saber o que fazer Quando a pede bater E o silêncio traz em mim a nós Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater E o silêncio traz em mim a nós Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Dá a mãozinha lá no céu Assim de um lado pro outro Vem Que coisa linda Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu E eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no breu Debaixo do seu redredom Não vai saber o que fazer Quando a pede bater E o silêncio traz em mim a nós Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater E o silêncio traz em mim a nós Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Vai ver quando a pede bater Quando essa pede bater E trazer minha voz Vai ver quando a pede bater Quando essa pede bater Vai ver que a sua sede é de nós É, não vai ser fácil não Quando a pede bater É aí que eu quero ver É fácil não Quem gostou Joga a mão e dá um grito em Salvador Você não viu nada, companheiro Choque térmico, vem! Quero ouvir, vem! Esse seu coração frio e beijo quente Tá dando choque térmico na gente Com tanto esquenta e esfria Nosso clima varia Já, já eu fico doente E sempre que um solta O outro prende Se um tá de bom O outro quer briga e sai da frente Eu quis estar presente Ela sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo Não tem mono Ou a gente congela Pega fogo Deixa o gelo da Europa Pra outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Se for pra voltar de novo Não tem mono Ou a gente congela Por favor E deixa o gelo da Europa Se for pra voltar de novo Prefiro o seu calor da Bahia E esse seu coração frio e beijo quente Tá dando choque térmico na gente Com tanto esquenta e esfria 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 Se for pra voltar de novo E esse seu coração frio e beijo quente Salvador Eu te amo E quem gostou Joga a mão e faz muito barulho Tem gente sofrendo feito um louco Em algum lugar por aí Nesse momento Principalmente de amor O povo sofre muito de amor Não é? Quem sabe essa aqui? Sim Sai de perto de mim E do meu coração Some com esse beijo tentação Eu já tô envolvido Nesse amor criminoso E o pior que é gostoso Você tem namorado E eu tenho ciúme Tô apaixonado E a gente não se assume E só me procura Quando tão brigado Tá difícil morar em Coração ocupado Eu amando ela Ela amando o outro Tô aqui tremendo Sofrendo feito um louco Eu amando ela Ela amando o outro Tô aqui tremendo Sofrendo feito um louco Passando suco Segura que é frio, vai! Você tem namorado Você tem namorado E eu tenho ciúme Tô apaixonado E a gente não se assume E só me procura Quando tão brigado Tá difícil morar em Coração ocupado É tão difícil de sentir saudade De alguém que tem alguém e sabe Que quando eu sair Ele vai chegar Pois o coração só não cabe Não sei até quando eu vou aguentar Eu nasci pra ser amado e amar Quem se entrega de verdade Eu amando ela Ela amando o outro Tô aqui tremendo Tô aqui tremendo Tô tremendo feito um louco Eu amando ela Ela amando o outro Tô aqui tremendo Sofrendo feito um louco Eu amando ela Ela amando o outro E eu amando ela, ela amando o outro Tô aqui tremendo, sofrendo, feito louco, passando supor Te dei o sol, te dei o mar, pra ganhar seu coração, você é raiva Se afaste de mim, meu amor, antes que eu me afaste de você Deixa eu te dizer quem eu sou, porque você não merece sofrer Eu nunca prestei, e nem vou prestar, coração que nasce torto, nunca vai se apaixonar Afaste-te de mim, pra não se machucar, porque eu sou problema, problema Mas se quiser entrar, já sabe, que eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar, aguenta, porque não é só o seu corpo que me esquenta Mas se quiser entrar, já sabe, que eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar, aguenta, porque não é só o seu corpo que me esquenta Se afaste de mim, meu amor, antes que eu me afaste de você Deixa eu te dizer, deixa eu te dizer, quem eu sou, porque você não merece sofrer Eu nunca prestei, meu amor, antes que eu sou, porque você não merece sofrer Eu nunca prestei, e nem vou prestar, coração que nasce torto, nunca vai se apaixonar Afaste-te de mim, pra não se machucar, porque eu sou problema, problema, problema Mas se quiser entrar, já sabe, que eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar, aguenta, porque não é só o seu corpo que me esquenta Mas se quiser entrar, já sabe, que eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar, aguenta, porque não é só o seu corpo que me esquenta Se afaste de mim Ela me bloqueou no WhatsApp, na sua rede social E eu querendo me explicar, que ela não me dá moral Eu tô tão mal, eu tô tão mal Tava sem alternativa, para ela me ouvir Eu tô tão mal, eu tô tão mal Eu já sei o que fazer, quando a Kombi passar aqui Eu vou pegar o microfone do carro do ovo E gritar na sua porta, volta para mim de novo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo Se ela não me perdoar, eu vou incomodar o povo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo E gritar na sua porta, volta para mim de novo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo Se ela não me perdoar, eu vou incomodar o povo Ela me bloqueou no WhatsApp, na sua rede social E eu querendo me explicar, que ela não me dá moral Eu tô tão mal, eu tô tão mal Tava sem alternativa, para ela me ouvir Eu tô tão mal, eu tô tão mal Eu já sei o que fazer, quando a Kombi passar aqui Eu vou pegar o microfone do carro do ovo E gritar na sua porta, volta para mim de novo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo Se ela não me perdoar, eu vou incomodar o povo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo E gritar na sua porta, volta para mim de novo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo Se ela não me perdoar, eu vou incomodar o povo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo E gritar na sua porta, volta para mim de novo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo Se ela não me perdoar, eu vou incomodar o povo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo E gritar na sua porta, volta para mim de novo Eu vou pegar o microfone do carro do ovo Se ela não me perdoar, eu vou me pôr no carro do ovo A hora é o carro do ovo Segura o ritmo O carro do ovo, passando na sua rua A caixinha, dois mil Opa, chá Se banir, se banir É claro que pra mim doeu No lugar de um eu te amo Ouvindo a tua boca, me dizendo adeus E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém E de ficar refém do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor Que não ia superar seis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não tenho trabalho nenhum Foi um beijo na boca, um amasso bendado e acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Esquecer você Não tenho trabalho nenhum Foi um beijo na boca, um amasso bendado e acabou Foi papo Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Chama, colega, chama, chama E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém E de ficar refém do que nem é mais meu E de ficar refém do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor Que não ia superar seis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Esquecer você Não tenho trabalho nenhum Foi um beijo na boca, um amasso bendado e acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Esquecer você Não tem trabalho nenhum Foi um beijo na boca, um amasso bendado e acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Tem muito presente de Deus aí Não sei se eu conto Eu conto Eu conto Não sei se eu falo não Ai meu Deus Não é da minha conta Mas o amor da vida de alguém aí Apronta Nas redes sociais eu te amo demais Mas na vida real inverte o seu papel Tem muito vagabundo aí Disfarçado de infiel Seu presente de Deus Depois que te deixe em casa vai Vai pra balada Não vale nada Seu presente de Deus Depois que te deixe em casa vai Vai pra balada O amor da sua vida não tem um real de vergonha na cara Não sei se eu falo não Não é da minha conta Mas o amor da vida de alguém aí Apronta Nas redes sociais eu te amo demais Mas na vida real inverte o seu papel Tem muito vagabundo aí Disfarçado de infiel Seu presente de Deus Depois que te deixe em casa vai Vai pra balada Não vale nada Seu presente de Deus Depois que te deixe em casa vai Vai pra balada O amor da sua vida não tem um Vem comigo na forma da mão Você Seu presente de Deus Seu presente de Deus Depois que te deixe em casa vai Vai pra balada Vai pra balada Não vale nada Seu presente de Deus Depois que te deixe em casa vai Vai pra balada O amor da sua vida não tem um real de vergonha na cara Seu presente de Deus Seu presente de Deus Vai pra balada Seu presente de Deus 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 Amoreco 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 Seu presente de Deus Seu presente de Deus Seu presente de Deus Amoreco Seu presente de Deus Seu presente de Deus Seu presente de Deus Amoreco 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 Seu presente de Deus Seu presente de Deus Tô com saudade Do nosso neto Ai, lascou O balcão me dispensou O boleto atrasou E eu fiquei sem o meu carro O destino ajudou O destino ajudou Eu trompei com o meu amor No super compartilhado Que ironia Ele ia pro mesmo lugar que eu ia E quem diria Ele mora das quadras da minha Ele é lindo demais Gente boa demais Pra melhorar o Uber Até a casa dele é só sete reais Ele é lindo demais Gente boa demais Pra melhorar o Uber Até a casa dele é só sete reais O que eu quero mais O que eu quero mais A vida fácil e vontade de Deus Tchala 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 Ai, lascou O patrão me dispensou O boleto atrasou E eu fiquei sem o meu carro O destino O destino ajudou Eu trompei com o meu amor Com o meu amor Compartilhado Que ironia Ela ia pro mesmo lugar que eu ia E quem diria Ela mora das quadras da minha Ela é linda demais Gente boa demais Pra melhorar o Uber Até a casa dele é só sete reais Ela é linda demais Ela é linda demais Gente boa demais Pra melhorar o Uber Até a casa dela é só sete reais Ela é linda, ela é linda Gente boa demais Pra melhorar o Uber Até a casa dela é só sete reais Ela é linda demais Ela é linda demais Gente boa demais Pra melhorar o Uber Até a casa dela é só sete reais E o rei que eu quero mais Alô Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia E aí o polícia disse Que seu caso não tem solução Roubar um coração É caso sério Sua sentença é viver Na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo Acusados de adultério Eu deixo esse cara Eu deixo esse cara Você larga essa mulher E a gente vai viver a vida Como Deus quiser Sem dar satisfação Da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Não quero advogado Quero regime fechado Com você amor Nós somos bagunçados E refém desse pecado Não quero advogado Quero regime fechado Com você amor Nós somos bagunçados E refém desse pecado É bandido esse meu coração Eterno prisioneiro da paixão Joga a mãozinha Alô Eu tô ligando Só pra te dizer Que eu tô dando queixa De você Tô na delegacia E o polícia disse que seu caso Não tem solução Roupar no coração É caso sério Sua sentença É viver Na mesma cela Que eu Já que nós dois Estamos sendo acusados De adultério Eu deixo esse cara Você larga essa mulher E a gente vai viver a vida Como Deus quiser Sem dar satisfação Na nossa relação Condenados Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela Da nossa paixão Não quero advogado Quero regime fechado Com você amor Nós somos bagunçados E refém desse pecado Não quero advogado Quero regime fechado Com você amor Nós somos bagunçados E refém desse pecado É bandido esse meu coração Eterno prisioneiro da paixão Eterno prisioneiro da paixão Louca Louca, louca, louca Louca, louca, louca Cadê você? Que ninguém viu Desapareceu Do nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado Que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Porque só você Ele não te mereceu Insiste em ficar Em cima desse muro Espera a mudança Em que não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente Por causa do seu passado Do que adianta chorar Pelo leite derramado Põe aquela roupa E o batom Entra no carro Amiga aumenta o som E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa As araus vai beijar na boca Aproveitar na noite Fica louca E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa As araus vai beijar na boca Aproveitar na noite Fica louca Esca se ele fica louca 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 Agora chora no colo da patroa Louca Louca Esca se ele fica louca 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 Agora chora no colo da patroa Louca Louca Cadê você, que ninguém viu, desapareceu e nada sumiu Tá por aí tentando esquecer, o cara safado que te fez sofrer Cadê você, onde se escondeu, porque só você ele não te mereceu Insiste em ficar em cima desse muro, espera a mudança em que não tem futuro Deixa esse cara de lado, você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente por causa do seu passado, do que adianta chorar pelo leite derramado Põe aquela roupa e o batom, entra no carro, amiga, medo, som E bota uma moda boa, vamos curtir a noite de patroa As araus vai beijar na boca, aproveita na noite e fica louca E bota uma moda boa, vamos curtir a noite de patroa As araus vai beijar na boca, aproveita na noite e fica louca Esquece ele, fica louca, louca, louca Agora chora no cor da patroa Louca, louca Esquece ele, fica louca, louca, louca Agora chora no cor da patroa Louca, louca Simone, 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 Anitta, 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 Boca Quem pensa que mulher não enche a cara É que não sabe o que eu estou passando Mas senta que a história é longa Pede um copo e bebe enquanto eu vou contando A minha autoestima está em baixa Minha mala está atrás desse balcão Aliança, joguei dentro de um bueiro E ao invés de mergulhar num brigadeiro Bego mesmo pra esquecer essa paixão Eu quebrei a casa Tenho ar de louca Bati na cara dele Rasguei sua roupa E o seu celular Com mensagem da amante Voou pela janela Avisei sua mãe Ao corteiro e o amigo Te vier atrás Não me responsabilizo Defendeu a calma A minha tristeza Se eu pegar de novo É legítima defesa Eu penso que mulher não enche a cara É que não sabe o que eu estou passando Mas senta que a história é longa Pede um copo e bebe enquanto eu vou contando A minha autoestima está em baixa Minha mala está atrás desse balcão Aliança, joguei dentro de um bueiro E ao invés de mergulhar num brigadeiro Devo mesmo pra esquecer essa paixão Eu quebrei a casa Tenho ar de louca Bati na cara dele Rasguei sua roupa E o seu celular Com mensagem da amante Voou pela janela Avisei sua mãe Ao corteiro e o amigo Te vier atrás Não me responsabilizo Devendo Devendeu a calma A minha tristeza Se eu pegar de novo É legítima defesa Eu quebrei a casa Em uma de louca Bati na cara dele Rasguei sua roupa E o seu celular Com mensagem da amante Voou pela janela Avisei sua mãe Ao corteiro e o amigo Te vier atrás Não me responsabilizo Devendeu a calma A minha tristeza Se eu pegar de novo É legítima defesa Se eu pegar de novo É legítima defesa Eu sei que é difícil admitir Que não existe mais aquele beijo quente E nos seus olhos que não está contente E eu Sempre tentando amenizar as brigas Me arrebentando pra salvar as nossas vidas E eu E eu Porque eu te amo Mesmo sabendo todo o mal que me causou Sigo te amando Porque eu te amo Eu nunca vou admitir que esse amor Tá acabando Porque eu te amo Se ao meu lado não consegue ser feliz Porque eu te amo Proximo Não, eu não vou Eu não vou te prender Já fica a melhor solução É aceitar um não e parar de sofrer Não, eu não vou Eu não vou te obrigar Existindo esse amor solitário Amando por um não vai adiantar Não, eu não vou Eu não vou te prender Já fica a melhor solução É aceitar um não e parar de sofrer Não, eu não vou Eu não vou Eu não vou te obrigar Existindo esse amor solitário Amando por um não vai adiantar É assim, ó Eu sei que é difícil admitir Que não existe mais aquele beijo quente E nos seus olhos que não está contente E eu Sempre tentando amenizar as brigas Me arrebentando pra salvar as nossas vidas E eu E eu Porque eu te amo Mesmo sabendo todo o mal que me causou Sigo te amando Porque eu te amo Eu nunca vou admitir que esse amor Tá acabando Porque eu te amo Se ao meu lado não consegue ser feliz Porque eu te amo Não, eu não vou Eu não vou Eu não vou te prender Já fica a melhor solução É aceitar um não e parar de sofrer Não, eu não vou Eu não vou te obrigar Existindo esse amor solitário Amando por um não vai adiantar Não, eu não vou, eu não vou te prender Já fica a melhor solução é aceitar o não e parar de sofrer Não, eu não vou, eu não vou te obrigar Insistir nesse amor solitário, amando por um não vai adiantar Eu perco pra esquecer, mas é aí que eu lembro Sei que já faz tempo que a gente não se vê mais A nossa história vem de um tempo atrás Faz tempo que eu nem sei o que é, Karen Nessa sua solidão o sol bateu na minha cara E toda vez que eu chegava em casa Lembrava de você pra mim sorrindo Nessas horas eu queria estar com você Deitada na cama, fazendo amor, assistindo TV Que besteira minha Achar que o nosso amor já tinha virado rotina Não sabia eu que já estava apaixonada Que sem você eu fico com a cabeça virada E ver você com outra aqui Sabendo que já me esqueceu Mas eu não te esqueci Sei que o destino surpreende muita gente Mas já tô indo embora Não vou chorar na sua frente Você pra mim, amor, foi tudo Não vai ser fácil encontrar Um bom substituto Mal sabia eu que já estava apaixonada Que sem você eu fico com a cabeça virada E ver você com outra aqui Sabendo que já me esqueceu Mas eu não te esqueci Sei que o destino surpreende muita gente Mas já tô indo embora Não vou chorar na sua frente Você pra mim, amor, foi tudo Não vai ser fácil encontrar Um bom substituto Olha ele tomando cerveja na balada E uma mesa cheia de gatas E o coração vazio, tadinho Olha ele dando um ar de durão Mas todo mundo sabe que o seu coração É mole e pertence a mim Tá aí porque não consegue mais dormir direito Tá aí tentando esquecer os meus beijos Paga de solteiro feliz Mas quando chega em casa chora Ele chora, chora Ele chora, chora Olha ele tomando cerveja na balada Olha ele tomando cerveja na balada E uma mesa cheia de gatas E o coração vazio, tadinho Olha ele dando um ar de durão Mas todo mundo sabe que o seu coração É mole e pertence a mim Tá aí porque não consegue mais dormir direito Tá aí tentando esquecer os meus beijos Paga de solteiro feliz Mas quando chega em casa chora E ele chora, chora Chora Paga de solteiro feliz Mas quando chega em casa chora Ele chora, ele chora Ele chora, chora Paga de solteiro feliz Mas quando chega em casa chora Ele chora, chora Alô Respira fundo que a notícia não é boa Alô Infelizmente ela envolve outra pessoa Sei que vai me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém Assim por telefone Desculpa se eu tô sendo idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim Hoje não é você E eu sou só mais um e um milhão Sendo covarde numa ligação Mas te garanto não foi erro seu A culpa foi de um amor Que entre nós não aconteceu Sei que vai me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém Assim por telefone Desculpa se eu tô sendo idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim Hoje não é você E eu sou só mais um e um milhão Sendo covarde numa ligação Sendo covarde numa ligação Mas te garanto não foi erro seu A culpa foi de um amor Que entre nós não aconteceu Desculpa se eu tô sendo um idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer E o melhor pra mim Hoje não é você E eu sou só mais um e um milhão Sendo covarde numa ligação Mas te garanto não foi erro seu A culpa foi de um amor Que entre nós não aconteceu Alô Alô O que foi Tá batendo na minha porta Essas horas Será por quê? Qual foi a parte que você não entendeu Não quero mais te ver Queria eu que fosse mesmo assim Mas o amor falou mais alto outra vez E olha a besteira que a gente fez Meu lençol tá todo bagunçado Você deixou marcas pra todo lado Depois do amor adormeci Só acordei com o barulho do seu carro Foi embora outra vez Como da última vez Matou sua vontade Abusando da sua ex Que sempre te atende Nessas horas de carência E depois pago o preço Sobendo as consequências De um amor mal resolvido Gostar de você é meu pior castigo Chega pra cá Jorge Valter O que foi Tá batendo na minha porta Essa hora será por quê? Qual foi a parte que você não entendeu Não quero mais te ver Queria eu que fosse mesmo assim Mas o amor falou mais alto outra vez E olha a besteira que a gente fez O meu lençol tá todo bagunçado Você deixou marcas pra todo lado Depois do amor adormeci Só acordei com o barulho do seu carro E foi embora outra vez Como da última vez Matou sua vontade Abusando do seu ex Que sempre te atende Nessas horas de carência E depois pago o preço Sobendo as consequências E depois pago o preço E depois pago o preço Sobendo as consequências Teu amor mal resolvido Mostra de você é meu pior castigo Pode ficar aqui Que sou eu quem vou partir O que a gente construiu Não é preciso dividir Fizemos tantos planos Compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos um final Espero que seja um final feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira E o nosso carro Por você eu vivo e morro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar Tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar E eu quero ficar no choro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Fizemos tantos planos Compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos um final Espero que seja um final feliz Se o nosso amor é longe disso Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira E o nosso carro Por você eu vivo e morro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar Tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar E até ficar no choro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Meu violão e o nosso cachorro Contando São cento e vinte e seis cabides E no guarda-roupa um grande espaço seu Deixado O que faço Sou eu bem no meu canto Futuro levado Meu Roubado Tô negociando com a solidão Tô tentando convencer Que ela não fique não Se vá Tô negociando com a solidão Só me cobre esses juros no final Tão triste ação E se vá Eu nem quis se ver de malas prontas É bom do que eu temi Suas roupas e minha alegria E eu nem quis se ver de malas prontas Nós dois não mais existe Só ficaram cento e vinte e seis cabides Tô negociando com a solidão Tô tentando convencer Que ela não fique não Se vá Tô negociando com a solidão Tô negociando com a solidão Só me cobre esses juros no final Tô negociando com a solidão 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 E eu nem quis se ver de malas prontas Levando o que eu temia Só as roupas e nem a alegria E eu nem quis te ver de malas frontais Nós dois não mais existe Só ficaram 126 cabides Contados Mas agora vejo, diz que está mudada Aposentou o copo, não quer mais saber de álcool Disse que parou, que nunca mais beberia Jurou pela vida, pela mãe e pela avó Pela dia Mas a mãe tá tentação Com a desabida chamando Barra as festas e baladas Pra curar desilusão Por uma boa causa Toda jura feita será perdoada Quando a saudade maltrata vai lembrar da boca Que era sua Duvido você não toma uma Quando ouvir no rádio um modão Quando eu guardo a esquina da sua rua Duvido você não toma uma Quando a saudade maltrata vai lembrar da boca Que era sua Duvido você não toma uma Quando ouvir no rádio um modão Quando eu guardo a esquina da sua rua Duvido você não toma uma Eu duvido você não toma uma Vai, 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 vai Mas agora vejo, diz que está mudada Aposentou o copo, não quer mais saber de álcool Disse que parou Que nunca mais beberia Jurou pela vida Pela mãe e pela avó Pela tia Mas é muita tentação Com a desabida chamando Barra as festas e baladas Pra curar desilusão Por uma boa causa Toda jura feita será perdoada Quando a saudade maltratar vai lembrar da boca Que era sua Duvido você não toma uma Quando ouvir no rádio um modão Ou no bar da esquina da sua rua Duvido você não toma uma Quando a saudade maltratar vai lembrar da boca Que era sua Duvido você não toma uma Quando ouvir no rádio um modão Quando ouvir no rádio um modão Ou no bar da esquina da sua rua Duvido você não toma uma Duvido você não toma uma 1 e 15 da manhã Eu te esperando no mesmo lugar Já passou do horário combinado E eu tô preocupado Sem poder ligar Será que você está com ele Inventando uma desculpa pra poder sair Ou será que você está com medo de fugir Vem logo me ver Vem matar minha vontade Vem logo me ver Nem que seja dez minutos de prazer Porque o que eu mais quero é ficar contigo Por você vale de tudo Até correr perigo Amor de motel Coração infiel Nós dois nesse quarto Nós dois nesse quarto Eu faço o pecado que nos leva ao céu Amor de motel Coração infiel Seu corpo treme inteiro Toda vez que eu vejo seus lábios de mel 1 e 15 da manhã Eu te esperando no mesmo lugar Eu te esperando no mesmo lugar Já passou do horário combinado E eu tô preocupado Sem poder ligar Será que você está com ele Inventando uma desculpa Inventando uma desculpa pra poder sair Amor de motel Coração infiel Coração infiel Coração infiel Nós dois nesse quarto Nós dois nesse quarto Eu faço o pecado que nos leva ao céu Amor de motel Coração infiel Coração infiel Meu corpo treme inteiro Toda vez que eu vejo seus lábios de mel Amor de motel Amor de motel Amor de motel Amor de motel É por isso Se vale a pena correr o risco Amor de motel Quem ama de verdade não quer que o outro mude Quem ama de verdade aceita os erros e aplaude as virtudes Só quer ficar no grude A gente vai ser assim, eu cuido de você Você cuidar de mim A nossa vida vai ser mais que maravilhosa Que sorte a nossa Eu juro que não vou ligar se você se atrasar Ao encontro, jantar, isso tudo é besteira Eu amo sua chegada e minutos são nada Pra quem te esperou a vida inteira Por acaso esquecer em cima da cama A toalha molhada ou no chão do banheiro Não vou me importar, eu vou aproveitar Agarrar e sentir o teu cheiro Porque perfeita é ter você e os seus defeitos Porque perfeita é ter você e os seus defeitos Vamos ver pra cima no clima, gente A gente vai ser assim, eu cuido de você Você cuidar de mim A nossa vida vai ser Mas que maravilhosa Que sorte é nossa Eu juro que não vou ligar Se você se atrasar Eu encontro jantar Isso tudo é besteira Eu amo só chegar De minutos são nada Pra quem te esperou a vida inteira Se por acaso esquecer Em cima da cama A toalha molhada No chão do banheiro Não vou me importar Eu vou aproveitar Agarrar e sentir O teu cheiro Porque é perfeito É ter você E seus defeitos Porque é perfeito É ter você E seus defeitos Porque é perfeito É ter você E seus defeitos Palma da mão Che 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 Ei Tá pra nascer Alguém que manda em mim Que possa me impedir De ser feliz Tá pra nascer E não vai ser você Sou vacinada E manda em meu nariz Você teve sua chance E jogou fora Só deu valor Quando me viu embora Da sua vida fui Da sua vida fui Eu não preciso de muito dinheiro Só de um salto alto Uma escova no cabelo E um vestidinho Pra lhe deixar louquinho Pra lhe deixar louquinho Por mim Vou rebolar na sua frente Pra você ficar sem voz Chora boy Chora boy Se toca que você me perdeu Que já não existe nós Chora boy Chora boy Chora boy Vou rebolar na sua frente Pra você ficar sem voz Chora boy Chora boy Se toca que você me perdeu Que já não existe nós Chora boy Chora boy Joga a mãozinha Trazinha Palma da mão Ei 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 Simora e Simaria Tá pra nascer Alguém que manda em mim Que possa me impedir De ser feliz Tá pra nascer E não vai ser você Sou vacinada E manda em meu nariz Você teve sua chance E jogou fora Só deu valor Quando me viu embora Da sua vida fui Da sua vida fui Eu não preciso de muito dinheiro Só de um salto alto Uma escova no cabelo E um vestidinho Pra lhe deixar louquinho Chora Chora Vou rebolar na sua frente Pra você ficar sem voz Chora boy Chora boy Se tocar que cê me perdeu Que já não existe nós Chora boy Chora boy Vou rebolar na sua frente Pra você ficar sem voz Chora boy Chora boy Se tocar que cê me perdeu Que já não existe nós Chora boy Joga pra cima Joga pra cima Joga Aperta o play Aperta o play A gente Palma da mão Palma da mão Canta simone E sobrante a noite O que eu tenho pra falar Foi bom Aperta o play Aperta o play Pra começar de novo O teu beijo O teu beijo quente Derreteu Meu matão Ficaram tuas marcas Por todo o meu corpo A luz de neão Ai, 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 ai O seu amor é gostoso demais Só lhe pensar Me arrepio no que você fez e faz Ai, 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 ai Aperta o play Aperta o play Mais uma vez Pra quê? Pra começar de novo Aperta o play Mais uma vez Pra quê? Pra começar de novo Chora boy Joga pra cima Joga pra cima Volta na mão Joga 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 Coisa linda A luz de neão Em volta da cama O espelho do tempo Mostrava o teu corpo Em cima do meu Ai, ai, ai Cumplicidade Tudo distreto Casal perfeito Casal perfeito Até lá se desce A gente bateu Ai, 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 ai Nosso amor é gostoso demais Sonho lhe pensar Me arrepio no que você fez e faz Ai, 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 ai Nosso amor é gostoso demais Sonho lhe pensar Me arrepio no que você fez e faz Swing Ai, 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 ai Aperta o play Mais uma vez Pra quê? Pra começar de novo Ai, ai, ai Aperta o play Mais uma vez Pra começar de novo Joga, joga, joga Joga, joga Joga a mãozinha pra você Pô, pô, pô Pô, pô Você Lindo, gente Sucesso Quando o mel é bom A beira sempre volta Olha você me ligando Olha você me ligando Passando mensagens Se não ligasse eu iria ligar Mas esperei A tua reação A verdade, a verdade A verdade é que a noite passada Ficou tatuada em meu coração Eu quero ver, Rony Você fez o jeito gostoso O cheiro ficou no meu corpo E minha boca O teu gosto O gosto, o gosto O gosto do mel Vejo, gente O cheiro da rosa Ai, ai, ai Joga pra cima Duas mãos Ficando meu corpo E meu São dedos alentando Meu cabelo Ai, ai, ai Eu não quero ver ninguém Parando Vila mista Sai Vai Pensei que você fosse Pô Eu fiquei sem resposta Mas quando o mel É bom A beira sempre Pô O que que é isso, menino Você veio do céu O nosso romance Vai De um quarto De um quarto De um quarto De um quarto Eu tava esperando Cozinar Uma mensagem E uma resposta Mas quando o mel É bom Quando o mel É bom Fortaleza Joga a mão em cima E te joga Quero ver A beira sempre Pô Paixão Joga a mãozinha Pra cima Joga Pô Põe a mão Legal 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 Ui Eu esperei A tua reação A verdade É que a noite passada Ficou tatuada E meu coração Você fez o jeito gostoso O cheiro ficou no meu corpo Fortaleza, Ceará Vila Vila Vista Eu dou O gosto do mel Cheiro da rosa Cheiro O cheiro da rosa Ai 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 Uou 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 A tua mão Trapando meu corpo inteiro Seus dedos Alentrando meu papel Ai 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 Joga pra cima Ai 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 Pensei que você fosse Eu fiquei sem resposta Mas quando o mel é bom A velha sempre volta O que que é isso menino Você veio do céu O nosso romance vai De um quarto de maté Eu tava esperando Um sinal Uma mensagem E uma resposta Mas quando o mel é bom Quando o mel é bom Quando o mel é bom Joga a mão em cima Geral, Geral, Geral Diz o que, o que A velha sempre volta Oh, paixão Foi, foi A velha sempre volta Quase que consegue Você merece Seu show foi bom e vai Foi tão bonito Quase que volta Você merece Seu show foi bom e vai Foi tão bonito Quase que volta Chorou Que choro Sou se ajoelho Querido Pra matar Ele só deixou Não quis Sou de saudade Meteoro Da paixão Explosão de sentimentos Que eu não pude acreditar Ah, como é bom Poder te amar Depois que eu te conheci Fui mais feliz Você é exatamente O que eu sempre quis Ela se encaixa Perfeitamente em mim O nosso quebra-cabeça Teve fim Se for sonho Não me acorde Eu preciso flutuar Pois só quem sonha Consegue alcançar Eu quero que vai Te dei o sol Te dei o mar Pra ganhar seu coração Você é raio de saudade Meteoro da paixão Explosão de sentimentos Que eu não pude acreditar Ah, como é bom Poder te amar Depois que eu te conheci Fui mais feliz Você é exatamente O que eu sempre quis Ela se encaixa Perfeitamente em mim O nosso quebra-cabeça Teve fim Tão veloz Tão veloz Quanto a luz Pelo universo Eu viajei Vem me guia Me conduz Que pra sempre Te amarei Só vocês Te dei o sol Eu não pude acreditar Ah, como é bom Poder te amar Ah, como é bom Poder te amar Valeu, gente Valeu, gente Valeu, gente Valeu, gente Essa música Tudo o que você quiser Faz parte da minha vida Por causa da minha filha Ela me emociona Me faz lembrar De coisas boas Lembra meu avô Bate uma saudade Muito grande Ele que Que me ensinou Tudo o que eu sou hoje Me lembra O meu marido Márcio Ele me deu O sobrenome dele E É muito bom Acordar com ele Todo dia E estar com ele Esse tempo todo Joga a mãozinha no céu Joga a mãozinha no céu E vem Canta com o coração Tem dias que eu acordo Tem dias que eu acordo Você tem tudo Você tem muito Muito mais que um dia Eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo querubim Eu trocaria tudo Joga a mãozinha no céu E vem E tudo o que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Tem gente que tem cheiro de rosa Eu trocaria de avelã Tem o perfume doce De toda manhã Você tem tudo Você tem muito Muito mais que um dia Eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo querubim Eu trocaria tudo Pra te ver Joga na palma da mão E vem Eu troco minha paz Pro beijo seu Eu troco meu destino Pra viver o seu Eu troco minha cama Pra dormir na sua Eu troco mil estrelas Pra te dar a lua E tudo o que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Aponta pro céu A X vem E canta aí que eu quero ouvir Eu troco minha paz Pro beijo seu Eu troco meu destino Pra viver o seu Eu troco minha cama Pra dormir na sua Eu troco mil estrelas Pra te dar a lua E tudo o que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Joga a mão E solta a voz Vai Vem! Só os anjos cantam comigo Se vocês me permitirem Eu gostaria de filmar vocês Pra colocar no meu Instagram Pode? Então vamos fazer um negócio Que eu sempre quis fazer Aqui no Multishow Atenção galera do Multishow Desliga Desliga tudo as luzes Vai Deixa tudo escuro Vamos fazer o seguinte Pega o celular Pega a lanterninha O que você tiver aí Que acende Acende E joga pro céu Assim Vamos transformar isso aqui Num céu estrelado Pra galera do Multishow Se arrepiar com a gente Cantando Vai Joga pro céu Galera dos camarotes Também vem Até o finalzão lá Joga pro céu Afinal A gente esperou tanto Por esse momento É ou não é? Esqueça todos os seus problemas Nesse momento Que fique dentro de você Só as coisas boas Desse mundo E vem É ou não é? É por isso que eu amo Vocês demais Sinais me ajudaram E ninguém no mundo Vai fazer As vezes escondem Sinais me ajudaram Sinais me ajudaram E eu deixei você Até o finalzão E eu deixei você Estou aí no chão Sinais me ajudaram Vi seu sorriso em meu sonho Segui seu rato na areia do deserto Eu escuto em sua voz ao vento Sente seu cheiro cada vez de mim mais perto Virei um louco meio obcecado Pra te encontrar Em algum lugar do mundo E mesmo sem nunca ter te tocado E que retentia Vem lá no fundo Sinais me ajudaram Sinais me ajudaram Não a perceber Não a perceber Vi seu sorriso em meu sonho Vi seu sorriso em meu sonho Pra te encontrar Sinais me ajudaram Sinais me ajudaram A perceber O meu caminho é você E ninguém no mundo Vai fazer Eu me sentir de novo assim Sinais Sinais me ajudaram Sinais me ajudaram A perceber O meu caminho é você E ninguém no mundo Vai fazer Eu me sentir De novo assim Sinais me ajudaram Sinais me ajudaram Um lugar tão longe Às vezes escondem Num farol e uma ilha Numa noite tão vazia Eu beijei você Até o amanhecer Já pensou Se a gente for Já pensou Transformar A nossa amizade Em um lindo homem Pra te Atenção É tudo O que a gente faz Já somos mais felizes Que nos nos cantar Se a velha não é Que já começou Eu tenho uma proposta Para ti Eu estou me ajudando Você Vai ser o que me ajudou Se a gente for Um dia de agosto E aí Você Vai ser o que me ajudou Eu Você Me ajudou Se a gente for Um dia de agosto E aí Você Vai ser o que me ajudou 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 E aí Você Vai ser o que me ajudou E aí Vai ser o que me ajudou E aí Você Vai ser o que me ajudou E aí Vai ser o que me ajudou E aí Você Vai ser o que me ajudou O que é que me dão forças pra continuar a cada dia, sabia? Pode ir Você não sabe o que é amor O que é que me dão forças pra continuar a cada dia, sabia? Se desculpar você, eu não tenho moral pra dizer que sabe o que é amar Eu te juro que nunca mais nunca mais vão me entregar Pode ir Tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode ir Tô legal E o que eu sofri Espero que não sofra igual Fiquei mal Mas passou Você não sabe o que é amor Não fale mais do futuro Não fique aí pensando que eu gire em torno do seu morro Não vamos mais se enganar Não vamos mais se enganar Tem marcas nessa vida que o tempo não vai atacar Eu te juro Eu te juro Nunca mais Nunca mais vão me entregar Pode ir Pode ir Tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode ir Tô legal Tô legal E o que eu sofri Espero que não sofra igual Tô legal Fiquei mal Mas passou Você não sabe o que é amor Olhando em meu olhar Você vai perceber que não há mais tempo pra nós dois Eu te amei do jeito mais profundo que alguém pode amar outra pessoa Mas a visita de você Acabou Acabou Sai do chão assim, vai! Pode ir Tudo bem Vai Você não sabe o que é gostar de alguém Pode ir Tô legal E o que eu sofri Espero que não sofra igual Fiquei mal Mas passou Você não sabe o que é amor Você não sabe o que é amor Pode ir Tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode ir Tô legal E o que eu sofri Espero que não sofra igual Fiquei mal Mas passou Você não sabe o que é amor 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 Saí cantando no chuveiro, sou o cara mais feliz do mundo inteiro Noite perfeita, tá na hora, quero te encontrar Em frente ao espelho, tô ensaiando, a melhor forma de dizer que tô te amando Essa é minha chance, é agora, eu não posso errar Mas bem na hora de falar com você, travei, comecei a gaguejar Minha saída é deixar acontecer, o coração se entregar Um beijo fala mais que mil palavras, um toque é bem mais que poesia O seu olhar enxerga a sua alma, sua fala é uma linda melodia Ninguém sabe explicar o que é o amor, ninguém vai ser feliz sem ser amado Meu coração de vez se entregou, confesso que eu estou apaixonado Saí cantando no chuveiro, sou o cara mais feliz do mundo inteiro Noite perfeita, tá na hora, quero te encontrar Em frente ao espelho, tô ensaiando, a melhor forma de dizer que tô te amando Essa é minha chance, é agora, eu não posso errar Mas bem na hora de falar com você, travei, comecei a gaguejar Minha saída é deixar acontecer, o coração se entregar Um beijo fala mais que mil palavras, um toque é bem mais que poesia O seu olhar enxerga a sua alma, sua fala é uma linda melodia Ninguém sabe explicar o que é o amor, ninguém vai ser feliz sem ser amado Meu coração de vez se entregou, confesso que eu estou apaixonado Eu sou vidrado em você, química perfeita Não consigo entender, é impossível te dizer não Você criou as regras, estou na palma das suas mãos Tô me arriscando pelo seu amor Me aventurei pra ficar perto do seu calor Inconsequente, nossa paixão Fica assim, não, 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 não Só toca as melhores Meu coração tá disparado, meu corpo tá viciado Nessa louca adrenalina que me faz arrepiar Meu sangue ferve nas veias quando você me incendeia Vem me amar Vem me amar Meu coração tá disparado, meu corpo tá viciado Nessa louca adrenalina que me faz arrepiar Meu sangue ferve nas veias quando você me incendeia Vem me amar 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 Eu sou vidrado em você, química perfeita Não consigo entender Não consigo entender, é impossível te dizer não Você criou as regras, estou na palma das suas mãos Tô me arriscando pelo seu amor Me aventurei pra ficar perto do seu calor Inconsequente, nossa paixão A cada dia uma nova emoção Vem me amar Dizinho, sinal Vem me amar É uma porrada 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 Perto de papai É uma porrada 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 E mesmo que você É uma porrada É uma porrada É uma porrada É uma porrada Te esperando É uma porrada Tô de cara com você Dizendo que eu não sei É uma porrada É uma porrada É uma porrada Tô de cara É uma porrada É uma porrada Queria queria É uma porrada 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 Se você foi É uma porrada 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 É uma porrada